Oi, Pedro, tudo bem? Bom dia, Mauro, tudo bem? Bom dia a todos. Eu agradeço pela introdução, por me chamar de especialista, mas a sombra de Manuel Domingos Neto, de Ana Penido, de Héctor Luiz Sampierre, eu devo dizer que não, não sou especialista, eles estão. Legal. Não, legal. Não, é isso aí, mas a gente sempre rende homenagem aos que vieram antes, né? Tanto é uma tradição da cultura negra e da cultura indígena, é essa reverência aos que antes vieram, né? Sempre importante isso. A gente também não fica nem presunçosa, nem presunçoso, é importante. Pedro, então, me fala uma coisa, você é o editor, fundador e editor da revista Ópera, que ela está de baixo, está abrigada no guarda-chufa do Ópera Mundi, lá do UOL. O que é a revista Ópera? Eu, quando lia lá atrás, eu pensava, isso aí é um grupo político, que é uma tendência do PT, é alguma coisa assim, mas com um tempo entendido que não é bem assim. O que é a revista Ópera? Não, a revista Ópera é uma iniciativa de imprensa independente, contra a hegemônica. Eu a crio com um companheiro meu, que à época fazia jornalismo, chama Caio Vilauva. Ele estava, enfim, estudando jornalismo, eu ainda era muito, muito, muito mais jovem, né? Tinha 16 anos. E eu me interessava por artes gráficas, design gráfico, etc. A gente se conheceu, a gente se conheceu de fato num grupo político. Nós dois, o Partido Comunista Marxista Leninista, o PCML, nós dois não gostamos muito, assim, enfim, tínhamos um espírito um pouco inquieto. E aí, mas a gente se tornou muito amigo ali e decidimos fazer um, na época, o que a gente pretendia que fosse uma revista impressa, né? Essa mentalidade de jovem que acha... Que ano é isso? Isso foi em 2012, 2012. E acaba que o Caio, enfim, estava estudando jornalismo, tem que trabalhar, etc. Eu estava muito novo, tinha abandonado a escola, né? Abandonei a escola cedo também. E acabei tocando projeto e me apaixonando por jornalismo. Depois fui estudar jornalismo, não concluí, mas, de fato, encaminhei minha vida nesse sentido, né? E a gente está aí há 12 anos, é um veículo independente. E no ano passado, a gente começou a se abrigar, de fato, sobre o guarda-chuva do Alcaramundi. Fizemos ali uma parceria. E hoje continuamos assim. Mas a linha editorial, fundamentalmente, é a mesma, né? Legal. Comecei no jornalismo também aos 16 anos de idade. Isso em 76. No Cobra de Vidro. Era um jornal aí, sim, impresso. A primeira edição que eu participei foi a última edição em tipografia, para vocês terem uma ideia. Ainda era numa rua famosa do Bom Retiro, em São Paulo, a Rua dos Italianos, daqueles gráficos espanhóis e italianos anarquistas. Então, eram máquinas enormes. Eles iam digitando, ia caindo chumbo. Era um negócio assim. Era outro mundo. Era outra... Não tem nada a ver com a imprensa de hoje, não. Mas é isso, né? A gente vai entrando e vai se apaixonando. O jornalismo, realmente, a gente diz nas redações, é cachaça, né? Pega mesmo, não larga mais. E quando é que você começou a se interessar pelo tema militar? Quando é que ele entrou? O meu interesse quanto ao tema militar, de certa forma, eu já estava me encaminhando para isso ali desde o começo, porque eu sempre me importei muito em tentar entender a dimensão estratégica da política, né? A dimensão... O que se poderia dizer é algo que diz respeito ao realismo político, né? Estou muito influenciado por Maquiavel, esse tipo de coisa. No entanto, o meu interesse, de fato, de estudar os militares brasileiros, estudar a história militar do Brasil, etc., começou a aparecer ali em 2016. E é curioso isso, porque foi um pouco uma aposta analítica, né? Quer dizer, teve um impeachment da Dilma e naquele momento, também muito influenciado pelo que estava acontecendo na Ucrânia, na época, a gente acompanhou o golpe de Estado ali em 2014, e a gente olhou aquilo na revista Ópera e no momento em que a Lava Jato estava muito em evidência, né? Quer dizer, o Lauf, era esse tipo de coisa, a gente olhava e dizia eu acho que vem... Toda essa desorganização do sistema político vai precisar, ao fim e ao cabo, de uma força capaz de violência, né? Uma força real que reordene o sistema político. Porque a Lava Jato destrói o sistema político brasileiro, né? Mas para ordenar um novo sistema, ordenar um novo tipo de relação, depende da força. E aí a nossa aposta eram os militares. A gente já começava a perceber algumas coisas, uma coisa que, para mim, pessoalmente, foi muito marcante ali. Na primeira... Acho que na primeira votação ainda do impeachment na Câmara, eu estive em Brasília, e aí teve a votação, né? A esplanada dividida em dois, né? De um lado, os a favor do golpe, do outro lado, os movimentos sociais, etc. Acaba a votação e tem uma repressão, assim, muito dura em cima dos movimentos sociais. E uma coisa que não era comum até então, nesse tipo de evento que você tinha ali, a presença das grandes centrais sindicais, dos grandes movimentos, o MST, etc. Não era comum que houvesse aquele tipo de repressão numa coisa que era... era muito grande, muita gente, muito organizada. E aí aquilo me... É quase como uma confirmação, né? Bom, realmente é um momento... Vivemos um tempo de guerra, né? Como diz a canção do Big Yeti. E aí, logo depois disso, é como se essa aposta analítica tivesse uma confirmação quando o Temer começa a fazer uma série de LOs no governo dele. No primeiro ato do governo dele, ele reorganiza o gabinete de segurança institucional, traz militares para o governo dele, ele já também faz essas ILOs, como eu disse, e depois a intervenção federal no Rio de Janeiro, né? Então, aí, nesse momento de transição entre 2016 e 2017, é o momento que eu digo, bom, eu tenho que me... Realmente, eu tenho que me voltar para o estudo dessa questão, né? E, apesar de muito jovem, o Pedro já é autor de três livros sobre a questão militar ou ao redor da questão militar, né? Esse, Aproximações Sucessivas, o Partido Fardado, uma expressão que ele vai cunhar, é bem importante, vai cunhar não, já existia essa expressão, né? Do Partido Fardado, né? Você usa muito, né? De maneira muito aguda. E Carta no Coturno, a volta do Partido Fardado no Brasil. Então, esses dois livros e também um livro de entrevistas bastante interessante, exatamente sobre o golpe de 2016, exatamente sobre o golpe contra a Dilma, com o título Golpe é Guerra. Então, são uma sequência de entrevistas, aí estão nessas entrevistas o Aldo Formazieri, Angélica Lovato, Guilherme Boulos e o Luiz Carlos Bresser Pereira. Então, tá aí, né? Os três livros de Pedro Marim, bem importantes. Quem quiser ler, tá aí. Legal. Pedro, bom, queria saber o seguinte, primeiro conta pra nós o que foi essa revolta da Chibata e depois vamos falar sobre essa reação da Marinha agora, né? Do comandante da Marinha, antigamente a gente chamava o ministro da Marinha. Ele é comandante da Marinha, mas está atuando na prática como ministro da Marinha, né? Como durante a ditadura militar. O que foi a revolta da Chibata? Perfeito. Bom, Mauro, eu acho que primeiro a gente tem que entender um pouquinho o contexto, né? Que a revolta se dá, tá? Primeiro, a revolta da Chibata acontece ali no... Começa no dia 22 de novembro de 1910. A Marujada, né? Toma-se a poça de quatro navios de guerra, né? O Minas Gerais, o São Paulo... Eu não vou lembrar de todos. Mas se apostam desses navios encoraçados, etc. E reivindicam o fim da Chibata na Marinha. Fazem reivindicações ali em relação... Eu vi até que você mencionou isso, é importante, porque o Olsen diz na carta dele, né? Nessa carta de hoje, atacando... Aí sim, atacando João Cândido, né? Ele diz que a... Eles reivindicavam a saída de... de comandantes como se isso coubesse a eles. faz uma coisa assim, né? O que eles reivindicavam ali é evidente pra qualquer um... Na carta tá escrito de uma forma realmente que você pode manipular nesse sentido, mas os comandantes que eles reivindicavam que fossem retirados da Marinha eram aqueles comandantes que abusavam da Chibata, que realmente mandavam ali castigos físicos terríveis. E aí eles se rebelam a partir de... do dia 22 de novembro, durante cinco, seis dias ficam uma situação... Digamos... Eles têm a vantagem estratégica porque estão com seus canhões apontados pra capital federal e a revolta acaba, como você disse, né? A sua introdução eu ouvi aqui, foi muito boa, acaba com uma anistia que não é cumprida, que é traída. Esses marinheiros são presos, são retirados do exército, são mortos, alguns são enviados pro Acre pra trabalharem numa situação de escravidão ou semiescravidão, retirando borracha, fazendo como seringueiros. O João Cândido, inclusive, é um dos que era pra ter sido morto, não foi morto realmente por um milagre, porque ele é encerrado numa cela na Ilha das Cobras, com outros 17 marinheiros. E essa cela era uma cela cavada, assim, numa espécie de rocha, né? E aí, esses 18 marinheiros estão ali dentro, a carceragem faz uma mistura de cal com água e joga dentro dessa cela, assim, baldes e mais baldes de cal com água, fecham a cela num calor terrível do Rio de Janeiro em dezembro e deixam a cela fechada efetivamente pra eles morrerem como tal como um procedimento nazista, né? Você encerra o prisioneiro e joga químico lá dentro pra ele morrer. 16 marinheiros morrem, de fato, né? O cal evapora daquela mistura com água, toma o sistema respiratório, a pessoa se asfixia e etc. Mas o João Cândido e mais um outro marinheiro sobrevivem, né? Quando abrem a porta, há ali 16 cadáveres de marinheiros rebeldes e dois homens numa situação deplorável, obviamente, mas vivos ainda, né? Então, foi assim que a marinha, após a revolta, traiu os marinheiros, né? Não só... Não é como se eles só tivessem retirado eles do do quadro efetivo da marinha, efetivamente, tentaram matar, mataram muitos deles, aprisionaram, enviaram pra serem escravos pra um desterro em escravidão, né? E isso tudo foi... era já organizado ali, isso é bom que se diga também, não foi uma coisa esporádica, né? Já havia uma organização preliminar, o João Cândido tava muito envolvido nessa organização, havia comitês evolucionários, né? De marinheiros e muito inspirado no que eles viram na Inglaterra em contato com os ingleses. E aí a gente chega numa coisa interessante, porque a marinha ali, logo após, no começo do século XX, né? A marinha tava passando por um grande projeto de modernização. Então, mandou, foi ordenado que fosse construído embarcações na Inglaterra, que então era assim uma... tava inovando, de fato, né? Na construção de navios. E esses navios que são do qual os rebeldes tomam posse são justamente os navios que foram construídos na Inglaterra. E eram navios poderosíssimos na época. Mas tem uma ideia... Eu acho que tinham três navios drag-nauts, né? Que era uma inovação na época. E o projeto previa quatro, se eu não tô enganado. Mas um não saiu por pressão da Argentina que disse se o Brasil tiver quatro drag-nauts, acabou pra gente, né? É um poder muito grande na mão do... E são esses navios, esse poder muito grande que os marinheiros se apoderam. Antes do dia 22, aí existe uma polêmica quanto à data exata. Alguns historiadores vão dizer no dia 16 de novembro de 1910, outros no dia 21 de novembro de 1910. Há um caso no navio Minas Gerais que é realmente o que... o que faz com que os marinheiros marquem pro dia 22 da rebelião. Que é justamente como você citou a... o suplício, né? De Marcelino Menezes, um marinheiro que tenta entrar, vai entrar na sua embarcação com uma ou duas garrafas de cachaça. Isso era proibido para os marinheiros, mas não proibido para os oficiais. Quer dizer, os marinheiros não poderiam ter bebida alcoólica a bordo, mas os oficiais poderiam, né? Ele é denunciado ali por um cabo que era alguém próximo do comandante. E aí ele entra em luta física com esse cabo, dá uma navalhada no rosto dele, uma navalhada não mata o cabo nem nada do tipo, realmente é um corte, né? E aí o comandante chega no navio e manda chibatar o Marcelino Menezes. Aí eu até faço aqui um... O Mauro citou no início que o Marcelino chega a morrer, né? E continua chibatando. Isso estava num texto da revista Ópera e eu não tinha me dado conta. passou aí, eu falei com o editor, né? Mas na verdade ele desmaia. E mesmo desmaiado continua um chibatando o Marcelino. Aquilo é um espetáculo mesmo, né? Tem uma entrevista do João Cândido, eu acho que de 68, para o Museu da Imagem do Sol. E ele diz, né? Quem conduz a entrevista é o Elio Silva, né? Também jornalista, um historiador, tal, também que estudou muito com o Estado Militar. E o Elio Silva pergunta, né? Era um espetáculo público, né? As chibatadas. E o João Cândido diz, né? É espetáculo, né? O marinheiro nu na parte de cima, né? E toda a tropa, toda a marujada, os oficiais ali assistindo aquilo, né? Inclusive tem muito... Nesse depoimento dele, no Museu da Imagem e do Som, é por sinal o seguinte, de fato, essa informação sobre o Marcelino ter desmaiado e não morrido já está corrigida lá na reportagem da ópera, tá? O Pedro já corrigiu agora cedo. O João Cândido, nessa entrevista, ele relata a suprema vergonha que era para os marinheiros brasileiros, porque era assim, eles sofriam chibatadas em qualquer lugar do planeta, entendeu? Então, estava lá num porto na Inglaterra, eles continuavam apanhando na frente dos marinheiros ingleses que ficaram, ficavam evidentemente horrorizados com uma coisa daquela. Então, assim, essa coisa da tratamento escravocrata a eles era aberto em qualquer lugar onde aportassem um navio da marinha brasileira. Perfeito, perfeito. E assim, ser açoitado já é uma coisa em si humilhante, né? Além da violência em si, há uma violência simbólica ali impressionante. Inclusive, nessa entrevista também, o João Cândido vai relatando, né? E ele diz que, ah, era uma... Eles amarravam uma corda e amarravam pregos ou coisas metálicas e aí tem relatos de alguns alguns algozes que deixavam a corda ali na água, né? Para ir inflando, deixavam o dia inteiro esperando a hora de realmente... E tem uma observação muito precisa do Hélio Silva, né? Porque ele diz, ah, esse tipo de procedimento de colocar pregos, pedras, é para arrancar carne, né? Do... De quem vai ser a vítima. E aí ele diz, né? Foi o tipo de... Foi exatamente o tipo de açoite que sofreu Jesus Cristo. E aí, há uma pausa ali, né? Então, efetivamente, era essa a situação da... Era assim que os marinheiros eram tratados. Os marinheiros que à época eram majoritariamente negros, há aí alguma discussão histórica sobre quanto, mas os dados da época dizem 90%, e os historiadores mais... Que fizeram um estudo mais equilibrado em relação a isso, 80%. Uma boa parte desses marinheiros eram ou recrutados à força, ou vinham, por exemplo, a polícia recrutava à força, né? Então, pequenos criminosos, crianças menores abandonados, crianças cujos pais não tinham condição de educar, quer dizer, eram, de fato, acabavam na marinha, né? E, portanto, não impressiona essa quantidade de homens negros servindo à marinha, então, né? E aí, enfim, acontece isso, tem a revolta, ao fim se tem a anistia, mas a anistia não é respeitada. Agora, Mauro, tem um aspecto interessante, porque nós conhecemos, né, a história do João Cândido, mas muitas vezes a gente se esquece de perguntar e o comandante, né? E aquele comandante que mandou chibatar o Marcelino Menezes? Esse comandante, o João Batista das Neves, se eu não estou enganado, ele é morto durante a revolta da Chibata, né? Ele entra em luta corporal ali com os marinheiros, tentando se apossar do comando da embarcação, Minas Gerais, ele é morto e ele é promovido pós-mortem almirante. Nossa senhora! E enquanto, e aí é uma coisa muito curiosa, né? Porque o Algoz, aquele que mandava chicotear, é promovido pós-mortem almirante, enquanto o João Cândido, por exemplo, expulso da marinha, perseguido, vai acabar a sua vida sendo um pescador, é claro que não tem nada de errado em ser um pescador, mas assim, vivendo numa situação muito difícil, vivendo da pesca efetivamente, você vê que realmente era um homem que amava o Mar, né? Ele até diz numa entrevista, o Mar era meu amigo, né? Ele tinha conquistado a anistia, eles traem a anistia, e o João Cândido vai ter a sua anistia pós-mortem recolocada, se eu não estou enganado, em 2007, ou 2004, algo assim, por um projeto, inclusive, da então senadora Marina Silva. então veja, o torturador foi promovido e o herói foi, passou uma vida de humilhações, de perseguições, e só teve aquilo que lhe foi garantido na sua revolta, aquela anistia que tinha sido oferecida e acordada, depois, pós-mortem, né? Também. E aí existe também um outro aspecto interessante, Mauro, porque o, na sua carta, o Olsen diz ali que isso seria, fazer uma homenagem a João Cândido seria como que dar um exemplo para os militares de hoje, de que eles podem usar das armas para pressionar a sociedade, etc. E ele diz que a gente não pode dar esse exemplo para a sociedade brasileira e especialmente para os militares. E aí eu me pergunto se por acaso um comandante de navio que açoita as suas tropas. E açoita, veja, existe um aspecto importante. A Constituição Republicana, a Constituição de 1890, ela aboliu os castigos físicos, inclusive aboliu na Marinha. E aí tem muita pressão dos oficiais dentro da Marinha para que esses castigos físicos sejam retomados. ou seja, não é que hoje ficou feio açoitar negros. Na época já era feio, a própria Constituição dizia que não podia. Mas eles pressionam, se cria ali uma espécie de legislação paralela da Marinha permitindo isso. Então existe um documento de 1911, um ano depois da revolta, assinado pelo ministro da Marinha à época, que é o Joaquim Marques Batista de Leão, em que ele faz uma análise, uma espécie de análise jurídica da questão dos castigos físicos. E ele diz que, olha, essa situação de castigo físico na Marinha já era ilegal em si, era inconstitucional. Porque se estabelece a Constituição, a Constituição é a base na qual as leis são criadas. Você não pode criar uma lei que contradiz a Constituição. E mesmo se a gente considerar, bom, mas existia um regulamento da Marinha lá, o máximo de chibatadas permitida, isso diz o próprio ministro da Marinha à época, eram 25. E o Marcelino Menezes toma 250 chibatadas, quer dizer, são 10 vezes o máximo permitido. Pela própria Marinha. Pela própria Marinha. Ou seja, o comandante, o premiado comandante João Batista das Neves, que se tornou almirante, pelo seu muito honroso, a sua grande conquista que é açoitar marinheiros negros, além de dever ser uma desonra para a Marinha, ele é um criminoso. É um criminoso aos olhos do próprio regulamento da Marinha, se não aos olhos da Constituição Republicana. Então, assim, é muito curioso isso, porque, bom, se homenagear o João Cândido é dar mau exemplo, manter o João Batista das Neves promovido almirante é o quê? Eu me pergunto se o Marcos Olsen não se envergonha de ter a mesma patente de um criminoso. É uma característica das Forças Armadas Brasileiras é de promover, acolher e prestigiar os torturadores. A gente viu isso no Exército com o Carlos Alberto Brilhante e o Ustra e todos eles. Agora, essa é uma questão interessante que é o lugar da Marinha, porque lá em 1910 a Marinha era a grande força, não era o Exército, a Marinha era a grande força, os maiores recursos eram para a Marinha, a elite brasileira encaminhava seus filhos para serem oficiais da Marinha, o Exército era meio para a classe média, a elite queria saber de marinheiro. Ao longo do tempo isso vai mudando, o Exército passa a ser a força preponderante e vai ser a decisiva nos golpes, mas a Marinha se mantém ao longo da história. Vamos lembrar que uma das crises de 1964 que vai levar ao golpe contra João Goulart é uma crise também na Marinha. É uma história um tanto complexa porque lá aparece o Cabo Anselmo, que depois descobriu que era um traidor, mas uma das crises fundamentais ali que vai alavancar o golpe é uma reunião de marinheiros nas sedes do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro em março de 1964, 25 de março, olha a importância disso, e que era o seguinte, era simplesmente uma reunião para comemorar o segundo aniversário da Associação de Marinheiros e Fuzileiros Navais, que a Marinha tinha considerado legal, o Oficialato considerava ilegal essa associação, que há 2 mil marinheiros lá, aí o Cabo Anselmo discursou contra o imperialismo, toda aquela coisa que a gente sabe do Cabo Anselmo, mas estava lá o Uni, estava lá o Brizola, estava lá um monte de gente, e o que ficou claro é que esses marinheiros de 1964 eram herdeiros dos marinheiros que haviam se revelado em 1910, que mantinham a tradição da rebeldia dos marujos ou marinheiros. Então, isso vai em 1964. Em 1970, falamos aqui, a Marinha tem um papel, bom, aí vem a ditadura, ao longo dos anos 70, especialmente, a Marinha vai ter um papel destacado como uma das protagonistas dos ambientes de tortura e assassinato. Lá na Restinga da Marambaia, ainda hoje existe unidade militar lá, na Restinga da Marambaia, lá no Rio de Janeiro, foi um dos principais centros de tortura militar do país, da Marinha, da Marinha. E é interessante, inclusive, que naquele comício de 2018, que encerra a campanha do Bolsonaro, que ele vai fazer por vídeo, ele não estava lá na Paulista, ele vai falar que aos vermelhos nós vamos fazer, e as pessoas não entenderam na época, nós vamos fazer o que fizemos no passado, que é mandar para a ponta da praia. A ponta da praia era exatamente a Restinga da Marambaia, onde os presos políticos eram torturados e mortos. Ele vai voltar a usar essa expressão ponta da praia durante o governo dele, inclusive numa live com o Luciano Rande, é interessante, com umas coisas. Agora, tem também para mim uma coisa inexplicável, como é que o presidente Lula vai passar final de ano, e não foi uma vez só, nesse lugar que é um centro de tortura da Marinha, Restinga da Marambaia, não foi só ele, Bolsonaro foi, mas o Bolsonaro ok, ele é apoiador de tortura, para o Temer foi, também ok. Agora, o que o presidente Lula vai fazer nessa Restinga da Marambaia? Mas, enfim, aí, em 70, além de ser um centro de tortura, a Marinha é decisiva para a censura da música do João Bosco, que é o Dirblanc, o mestre Sala dos Mares, eu cantei aqui mais cedo, desafinadamente, mas cantei, mostrando como a Marinha exige que todos os trechos em que aparecia marinheiro e almirante fossem trocados, então, na primeira estrofe vai estar, há muito tempo nas águas da Guanabara o dragão do mar reapareceu na figura de um bravo feiticeiro, não era feiticeiro, era marinheiro, e na segunda estrofe, conhecido como navegante negro, não tinha nenhum navegante negro conhecido, era almirante negro, e aí, em outros trechos da música, exige-se a troca de almirante por navegante e de marinheiro por feiticeiro, então, ela tem essa participação ao longo da ditadura, na tentativa de golpe do Bolsonaro, é a Marinha que se destaca como força, porque é o almirante Garnier que oferece ao Bolsonaro as tropas da Marinha para apoiarem o golpe, e agora, vem esse Olsen com essa barbaridade tentando restaurar a censura do Brasil, e usando essa palavra, que é uma palavra-chave dos militares de golpes, que é subversão, ele usa a palavra subversão na carta, é muito forte, como é que você olha esse papel histórico da Marinha? Bom, perfeito, Mauro. Bom, primeiro, a Marinha, o Brasil é um país formado pelo colonialismo, formado pelo colonialismo português, que se destacou e, enfim, se tornou a grande força ali no século XVI, XVII, etc., precisamente pela sua capacidade de navegação, né? Então, a Marinha, de fato, ao longo da trajetória brasileira, é a primeira força, eles gostam, inclusive, até hoje, reivindicam isso, né? Somos a primeira força, a primeira força militar do Brasil, a primeira que surgiu, e reivindicam também uma coisa muito, essa coisa da nobreza, né? Porque, inclusive, eu não estou certo até quando, mas por muito tempo na Marinha, até o século XX, com certeza, se exigia, para que você fosse oficial da Marinha, que você tivesse título de nobreza, não é que você fosse muito rico, você fosse um burguês, você tinha que ter título de nobreza, de fato, né? Ali no contexto da Revolta da Chibata, a Marinha está relativamente, frente ao Exército, um pouco enfraquecida, no sentido de que, bom, tem a instauração da República, em 1889, você tem ali os governos da Espada, né? A República da Espada, e é um momento em que os investimentos, etc., vão predominantemente para o Exército, inclusive que os oficiais do Exército são melhores pagos que os oficiais da Marinha, assim como... Quer dizer, no começo do século XX, começa a inverter, a Marinha deixa a principal força e o Exército assumir esse lugar. Exatamente. No entanto, a Marinha ainda era muito poderosa, era muito relevante, tinha esse aspecto de nobreza, de fato, era o lugar, ser oficial da Marinha era muito acima, digamos, do que ser um oficial do Exército, né? Então, tinha essa situação. Uma coisa interessante, inclusive, que você mencionou, Mauro, a música do Aldir Blanc, né? Que é, enfim, é censurada e tem uma... um relato do Aldir Blanc dele se relacionando com o Censor, né? E o Censor diz para ele, o problema é esse negócio de negro, 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 quer dizer, o problema para eles não era em si, era falar que o herói era negro, né? Então, e o que é uma coisa prevalecente na Marinha, como o Olsen demonstra, ele diz que não é racismo, é uma questão de fatos e de méritos, remetendo ali a questão, a manutenção da disciplina e da hierarquia, mas, assim, eu me pergunto se, por acaso, a pele branca pode ser dilacerada para sustentar a hierarquia e a disciplina, ou se a pele que pode, isso pode acontecer é a negra. Então, vamos lá, né? Poxa, seja um pouco, diga, então, que, olha, realmente, e tem uma coisa também, porque ele diz ali na carta que é, que, contemporaneamente, isso não é mais aceito, né? O aço, como eu disse, na época já não era. A Constituição anterior, a Constituição Republicana de 1890 já proibia o castigo físico. E quem, justamente, pressiona para voltar são os oficiais da Marinha. Então, agora, é interessante, Mauro, porque o João Cândido realmente é uma espécie de fantasma assombrando a Marinha continuamente. Porque tem esse episódio, além dele ser perseguido em si, em vida, ele tentava trabalhar, ele foi tentar trabalhar, por exemplo, na Marinha Mercante. mas a Marinha em si, a Marinha, a Força Militar, perseguia ele, os oficiais perseguiam ele e pressionavam. Ele estava trabalhando em tal navio, aí iam lá, não davam os documentos dele, ou pressionavam o comandante do navio para que ele fosse demitido, etc. E aí tem esse fato da canção do Aldir Blanc, tem o que vocês mencionaram, a estátua dele, que desde a década de 80 já tinha um projeto de fazer a estátua dele, de frente para o mar, numa região ali, não sei se é propriedade da Marinha exatamente, mas está nos arredores de instalações militares da Marinha, a Marinha barra isso, mas tem também um fato curioso, que é que a escola de samba, a União da Ilha do Governador, eu acho que na década de 80, deixa eu confirmar, em 85, eles saem com o samba em rede em homenagem ao João Cândido. E existe uma pressão, absurda, em cima da escola de samba, no samba da Marinha, para mudar ali as coisas, inclusive, porque a Marinha temia que no desfile de carnaval aparecessem pessoas usando o uniforme da Marinha e açoitando outros marinheiros. E aí eles fazem uma pressão incrível sobre a escola de samba, no fim, acaba saindo, de fato, um enredo e um desfile um pouco mais moderado. Existiam funcionários públicos que iam desfilar na União da Ilha do Governador e eles acabam abandonando, falando, não, não vou desfilar, porque isso vai dar problema, a Marinha está pressionando, etc. E aí é curioso, porque finalmente, em 2024, nesse ano, teve um desfile no Rio que homenageou o João Cândido e aonde há, de fato, o primeiro carro ali, eu acho que é o Abre Alas, não conheço tanto de carnaval assim, mas o primeiro carro mostra, de fato, os marinheiros sendo açoitados. Aliás, é um desfile muito bonito da... da... Turchi. Foi a Turchi. Mas, assim, agora, quanto a essa questão da subversão, a Marinha, o que eu acho que é... a gente deve observar aí é o seguinte, né, o Lula disse ali no contexto do... das comemorações do golpe, de que, ah, não quer remoer o passado, de que a gente não quer olhar para trás, etc. Mas você veja como a Marinha não abre... A Marinha, por exemplo, não abre mão de uma coisa que aconteceu há mais de um século. Não abre mão... E uma coisa terrível que foi feita, uma coisa, como eu demonstrei, criminosa para os próprios agramentos da Marinha, e eles ainda assim não abrem mão. Então, veja que os militares, eles têm uma concepção entre... de como o passado e o presente se ligam, né, que é muito... muito duro e muito afiado. Isso é muito importante para eles. Então, a gente deveria... deveria considerar isso importante para nós também, né, e esse não aceitar esse tipo de pressão militar. Eles... Por boa vontade, eles não vão abrir. Mas aí eu remeto justamente ao Candinho, ao filho de João Cândido, né. Bom, o João Cândido já é um herói do povo, ele não precisa ser um herói da Marinha. Tudo bem, eu estou absolutamente de acordo. Agora, se há um governo... se o povo considera o João Cândido um herói, a Marinha se negar emitir carta pressionando deputados, pressionando o Congresso a não reconhecê-lo como herói, é um aspecto de tutela. É a Marinha querendo dizer quem é herói ou não para o povo. Porque, veja, ninguém estava propondo que o João Cândido fosse patrono da Marinha. Seria bom, porque aí significaria uma Marinha... um outro tipo de Marinha. É o herói do... Livro de heróis e heroínas da pátria. João Cândido é um herói da pátria. Agora, Pedro, essa é uma questão interessante, de fato. Há uma tendência que é representada hoje pelo presidente Lula com apoio de alguns setores da esquerda, dicas de passagem, que é um pouco com essa ideia de virar a página. Eu lembro que quando o Galo, lá dos motoristas de aplicativo de São Paulo, liderou aquela... o ataque e o incêndio à estátua do Borba Gato, um bandeirante genocida, chacinador dos povos indígenas, houve uma reação de parte da esquerda violenta contra eles também. Dizendo que não, isso é o passado, tem que virar a página, isso vai atrapalhar a eleição do Lula. Toda uma conversa nesse sentido. Então, parece que o presidente Lula, ele está, nesse momento, representando uma visão de parte da esquerda, parte do PT, com essa ideia de que é preciso reconciliar o país e que para reconciliar o país tem que virar a página. Acho que é isso que está na origem dessa decisão dele de proibir liminarmente qualquer manifestação oficial nos 60 anos da ditadura e vetar a construção do Museu da Resistência e da Democracia na Praça dos Três Poderes. Mas você traz uma questão interessante que é assim, os militares que não são bobos nem nada não caem nessa conversa. não caem nessa conversa. Eles sabem que a disputa da história é a disputa do presente e do futuro. Quando ele está mandando essa carta lá, ele não está disputando o passado apenas, ele está disputando o presente do país. Quando os militares, o clube militar, constituído por militares da reserva, que são uma extensão dos militares da ativa, celebram 64, contra a posição do Lula, eles sabem que eles estão disputando o momento presente do país. Não é museu, não se trata de museu. Eu acho que essa é uma questão grave, porque nós estamos perdendo. Portanto, só tem um lado disputando, o outro não está. Você sabe qual é o final dessa história. Vamos perder. Perfeito, Mauro. E faço uma observação mais em relação a isso. Se a esquerda não quer a centro-esquerda, o governo, inclusive, não quer dar vazão a uma disputa em termos de o que foi a história, quais são os valores que deviam nortear forças armadas efetivamente democráticas, etc. As próprias forças armadas fazem isso, mas digo mais, a extrema direita faz isso. Porque algumas semanas nós tivemos aí os comandantes, eu digo sempre, os quatro comandantes militares, porque é o da Marinha, o do Exército, o da Aeronáutica e o Múcio, que se comporta como se fosse comandante de alguma força, o escudeiro dos comandantes. Eles foram para o Congresso discutir ali numa sessão especial, eu acho que era da Comissão de Defesa, ou Comissão de Relações Terrores, enfim, não me lembro, mas foram lá para discutir, etc. E foi um espetáculo de parvidão, porque os comandantes, o que eles tinham para mostrar? Fundamentalmente era a gente entrega a caixa, entrega a água no Nordeste, que é importantíssimo, é importante que as pessoas tenham água, só não é a atribuição das Forças Armadas fazer isso, quem deveria fazer era uma defesa civil, governo, enfim, não as Forças Armadas. Só tinham esse tipo de coisa para mostrar, nós ajudamos não sei aonde, etc., que serve como propaganda. Aí a centro-esquerda ali, os deputados ligados ao PT, etc., que falaram, queriam discutir defesa, queriam discutir desenvolvimento nacional, mas não tocavam nas questões políticas de forma alguma, o centrão, os conservadores, o pessoal dos republicanos, etc., a parte, a direita que está dentro do governo, ficou puxando o saco dos comandantes, mas isso é, é meio que o ofício deles em si, né, é assim que eles sobrevivem, e a extrema-direita, naquela comissão, com um discurso duríssimo, inclusive pressionando os comandantes, atacando os comandantes, e a gente pode dizer, bom, então, isso é bom para a gente, porque os comandantes, então, vão odiar a extrema-direita, não, porque a política não serve, não funciona assim, você joga peso para um lado, mesmo que individualmente o comandante fale, eu não gosto do Nicolas Ferreira, eu não gosto do fulano, mas isso cria movimento, isso cria um discurso na sociedade, as pessoas se mobilizam em torno disso, então, se a gente não fizer a disputa, vai ser impossível mudar as forças armadas, e a gente vê que as forças armadas, e não é só a marinha, isso é uma coisa que eu acho que não vai dar tempo de dizer, mas o exército também tem um problema gravíssimo com o seu passado, e com a questão racial, o exército gosta de se colocar como se fosse a força abolicionista, a força que ajudou na abolição, etc, mas são hipócritas, não é verdade, se aproveitaram do movimento abolicionista, já as portas da abolição, da escravidão, para fazer pressão contra o imperador, tanto assim, que depois mantém a situação do negro brasileiro, são os, é o Deodoro da Fonseca, um grande comandante do exército, que toma posse como presidente, o que Deodoro fez pelo negro brasileiro, depois tem o Floriano, o que fez Floriano pelo negro brasileiro, não fizeram absolutamente nada, e usam, além de tudo, criam uma mitologia também racista, a gente, hoje em dia, está muito comum a gente bater nessa ideia da democracia racial, mobilizada pelo Gilberto Freire, o exército, a partir da década de 90, e isso está hoje nos sites oficiais, nos documentos oficiais, diz que o seu nascimento se deu no século XVII, na Batalha dos Guararapes, por quê? Porque seria a união do negro, do indígena e do português. É curioso, porque em Palmares, que acontecia na mesma época, e que não durou um ano, não é uma guerra que foi de 1648 ao 1649, como a Batalha dos Guararapes, Palmares durou aí quase um século, uma sociedade organizada, com hierarquia social, etc., onde também viviam brancos, indígenas e negros, e onde existia uma questão militar, existia um elemento militar muito óbvio em Palmares, mas eles reivindicam Guararapes, para não reivindicar Palmares, isso, né? Então, isso é uma coisa que a gente também poderia, eu estou preparando um artigo, nesse momento. Ah, legal. Vamos voltar a falar sobre isso, então. Claro. Para encerrar, ou a penúltima, há alguma notícia de que o comandante da Marinha, Marcos Olsen, tenha sido advertido pelo comandante, pelo ministro da Defesa, José Múcio, ou pelo presidente da República, que afinal é o comandante máximo das Forças Armadas, por essa carta dele se miscuindo em assuntos que não tem nada a ver com a Marinha? Olha, até agora, nada, eu acho que não vai haver, de fato, quer dizer, pelo menos até ontem, hoje pela manhã eu não acompanho as notícias, mas eu duvido muito, eu tenho uma certa, uma certa confiança nisso, porque me parece que não vão discutir isso, e é uma outra coisa maior importante, essa carta é uma pressão, é uma pressão indevida da Marinha sobre, não só sobre o povo brasileiro, sobre a memória do povo brasileiro, mas sobre o Congresso em si, é uma carta, o Olsen diz ali que ele até faz um pouco, tira um pouco o corpo, porque ele diz que ah, não estou, meio que não estou querendo pressionar, bom, então cale-se, então não mande a carta, é assim que não se pressiona, não se manifestando, é uma questão que diz respeito ao Congresso, que diz respeito ao povo brasileiro e não à Marinha, como eu disse, não querem aprovar que João Cândido seja patrono da Marinha, querem aprovar que ele seja reconhecido como o herói da pátria, que foi mesmo, a Marinha, pelo jeito, o herói dela é o João Batista das Neves, que mandou açoitar 250 vezes o marinheiro Menezes. Para encerrar, Pedro, eu escrevi um artigo em 8 de abril, um mês atrás, um pouquinho menos de um mês atrás, dizendo que os sinais de um golpe futuro começam, as nuvens começam a ficar carregadas, né, então a gente tem o rompimento da frente amplíssima, né, porque a frente amplíssima contra Bolsonaro, que juntou a mídia conservadora, que acabou juntando o Centrão depois da eleição, é importante que o Centrão apoiou o Bolsonaro na eleição, mas que levou o embarque do Centrão para dentro do governo, ela dá sinais de fratura, acho que a sinais de fratura, a gente vê que a mídia conservadora, que até agora só disputava a questão econômica com o governo, ela só disputava, né, eu acho, acho perfeita a posição deles, né, o problema é que a esquerda não faz isso, né, eles estavam na frente ampla, mas nas questões econômicas eles eram impacáveis na defesa das posições deles, enquanto a esquerda, a esquerda abre mão de tudo, mas de abril para cá eles começam a transitar para também uma crítica política ao governo do Moro, eles saem na defesa do Moro, achei incrível isso, eles saem na defesa do Moro, são contra a condenação do Moro, claramente estão a favor da absolvição do George Seyfe nesse momento, então você começa a ter uma fratura política, e acho que este elemento da Marinha, ele é grave, não apenas pelo episódio em si, mas porque ele vai compondo esse quadro dos militares voltando ao protagonismo político, não sei o que lhe parece, né? Não, perfeito, eu estou de acordo, eu li esse seu artigo à época, né? Achei muito bom, muito correto, e concordo com ele, porque, veja, o problema desse tipo de posição em relação aos militares, né? De não se colocar, não estabelecer a relação republicana, a gente fala tanto de relação republicana, né? A imprensa até gosta disso, né? Que você tem que ser bonitinho, não sei o quê, porque, veja, os militares estão rompendo com as relações republicanas, quando, por exemplo, mandam carta para o Congresso falando de João Cândido, não, quando querem fazer a interpretação do seu próprio papel e não se submeter à interpretação do presidente, e por aí vai, né? Mas, veja, a grande questão, o grande problema de fazer isso em relação aos militares, essa coisa de querer pactuar tudo com os militares, deixar eles fazerem, deixa eles fazerem o trabalho deles, a gente não mexe com eles, eles não mexem com a gente. O problema é que eles vão mexer com vocês, e cada vez que você retrocede, eles avançam. Isso é doutrinário, por exemplo, da infantaria, Mauro. Se você está numa situação que você vai dar combate ao inimigo, você está desfavorecido, você recua. Foi o que eles fizeram a partir do 8 de janeiro, recuaram. Você recua, reestabelece as suas forças, e no momento certo, volta a marchar. avança. É, o que eles estão... Esse é o momento, eu diria que esse momento que nós vivemos agora, especificamente, é como que um momento de transição, em que os militares conseguiram se defender em relação ao 8 de janeiro, estabele... Por exemplo, a gente dizia, sem anistia, como eles responderam a isso? Inclusive, o comandante Musson, não, tudo bem. Aqueles militares que tiveram desvios de conduta individuais, a gente pune. Quer dizer, deram um passo para trás, deixa punir o desvio de conduta individual e finge que não é uma questão política do exército, que diz respeito ao que é o exército, afinal, como esses generais estão sendo educados e por aí vai. Estabeleceram isso. Estabeleceram um recuo ao governo em relação a 64. Olha, a gente não vai soltar a nota oficial. Como se isso fosse... Como se fosse sequer possível, como se a gente estivesse discutindo uma coisa perfeitamente republicana. São forças armadas comemorando um golpe. Forças armadas que não deixam um herói negro, que, aliás, manobrava navio muito melhor que a oficialidade, isso também é um aspecto que eles não gostam, mas não deixam um herói negro ser considerado o que ele foi, um herói negro pelo povo. Ao mesmo tempo que todo ano comemora 64 e aí eles estabelecem um tipo de negociação que é, não, tá bom, nesse ano eu não vou cometer o crime. Nesse ano eu não vou fazer o que eu não devia fazer e aí vocês não fazem o que vocês devem. Quer dizer, estabelece uma tutela e agora, efetivamente, começam a avançar, a pressionar. E aí, para fechar, realmente, Mauro, eu sei que a gente está quase chegando ao fim aqui, é bom que a gente entenda que os militares eles são muito hábeis nessa coisa da comunicação e da política e como essas duas coisas se relacionam. Hoje, o Marcos Sampaio Olsen, o Marcos Olsen, emite esse tipo de carta e dá esse tipo de recado fazendo uma coisa, isso é ridículo, eu me envergonho, assim, por esse tipo de marinha, sinceramente, comparando um homem que se rebelou contra a chibata, que já era, veja, é o que o Hélio Silva disse, isso é o tipo de, foi o que Pilatos deu a Jesus e vocês querem comparar isso com os golpistas do Rio de Janeiro, porque ele faz essa comparação ali na carta, estabelece esse paralelo. Qual que é o grande problema? Se a gente voltar lá, por exemplo, na época da abolição, o Exército tem uma passagem interessante que é da chamada questão militar, que o Exército, eles recebem o dragão do mar, também um herói negro, também um homem do mar, que se negou a transportar escravos ali no Ceará, eles chamam ele para o Rio de Janeiro para uma comemoração. Inclusive, o Exército usa isso como prova de que não tem nada de racismo. Esse é o discurso deles hoje, tá? O racismo é dividir, falar em racismo é dividir o país, republicaram aquele livro do Ali Câmbio, o Não Somos Racistas, pela editora do Exército, a Biblia Ex, mas eles usam aquilo para criar uma crise com o Império e aí eles começam a se manifestar na imprensa. Continuamente, o Império diz vocês não podem se manifestar na imprensa porque vocês são militares. O Deodoro da Fonseca vai em defesa daqueles que estão se manifestando pela imprensa e é aí que ele, além da trajetória anterior dele, mas é aí que ele ganha esse ar de um tótem político, de uma liderança que pode ser seguida politicamente. Então, veja, não é pouca coisa essa carta do Olsen e o Olsen está só disputando quem que vai estar no livro dos heróis e heroínas da pátria. É, é isso aí. Está disputando quem vai mandar no país. Como diz o decano dos analistas militares, um deles, né, o Manuel Domingos Neto, o militar não entende diálogo, o militar entende de ou militar é comandado ou militar comanda, não tem terceira alternativa. No caso, como o atual governo não comanda os militares, eles começam a comandar cada vez mais. É o que você falou, é o espírito da infantaria. Pedro Marim, opa, caiu. Valeu, Pedro. Obrigado demais. Adorei, viu? Muito obrigado. Obrigado, Mauro. Eu que agradeço. É sempre um prazer falar aqui com você. Obrigado a todos também, todos e todas que assistiram. Valeu. Abração. analyzed soques. . . . . Legenda Adriana Zanotto